A cascavel, uma cobra incrível com uma característica que a difere de todas as outras cobras, pois ela possui um chocalho em sua cauda que funciona como um sistema de alerta para os outros animais, avisando que o perigo é eminente. Mas por acaso, você já se perguntou o que há dentro desse chocalho que faz ele ter um som tão característico? Pois bem, sejam bem-vindos ao Top 1 e hoje irei revelar o que existe dentro do chocalho da cascavel. Bom, mas antes de mais nada, vamos quebrar alguns mitos sobre o chocalho dessa cobra tão temida. Quem sabe você já tenha ouvido falar que a quantidade de anéis que ela possui no chocalho determina a idade da cobra. Bom, na verdade a coisa não é bem por aí não. O que de fato ocorre é que a cada mudança de pele que a cascavel realiza é adicionado um anel ao guiso. Dessa forma, o número de anéis não está relacionado à idade da cobra, mas sim ao número de mudanças de pele que a serpente fez. Entretanto, a frequência com que a serpente realiza a mudança de pele está relacionada a vários fatores, como por exemplo a sua idade. Dessa maneira, a cascavel pode realizar mais de uma mudança por ano e que consequentemente pode adicionar mais de um anel ao seu chocalho nesse período de tempo. Bom, agora que entendemos mais ou menos como esse item misterioso é formado, vamos ver de perto o que faz com que ela tenha esse som tão característico. Falei-me-se que conhecemos. Falei-me-se que antes, a próxima primeira vez, nós gaat podemos realizar de algumas coisas. Falei-me-se queむ dia tanto sketchou. Falei-me-se que tá feito o que faz com que ela tenhaια couple def Seleuna한 40 Kb 벌ka. Falei-me-se que o dia seguinte ao passo, waar enfim Mayo. Falei-me-se que o dia seguinte no. Eu vou ver de multe atendimento de simpla Egyptians essa oportunidade dessa imperativa. Falei-me-se que não vai ter softer com que mesmo! Falei-me-se que depois vem relativity de forte means suas mercados entre alguns знamentos e países. O que nem você passa por isso enquanto antes está Quando assim llega até mesmo? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto